Então é Natal Queridos amigos, é com grande prazer que estou aqui Para desejar a todos feliz jantar, muita paz, muita alegria, muita harmonia E claro, né, muita música, tá bom? São sinceros votos do seu amigo Pitanga Então é Natal A festa que estou Do velho e do novo